Hoje vamos contar a história da Vanessa. Ela é natural da cidade de Ilha Cumprida. Ingressou no curso de fisioterapia na Unicep em 2006. Sua maior dificuldade foi o acesso aos estudos. No início, teve muitas dificuldades pois morava a 20 quilômetros do centro da cidade. E devido às condições de transporte, saía de casa todos os dias às 2 horas da tarde e retornava às 2 horas da manhã. Também teve dificuldades no processo de aprendizado, mas nada disso foi capaz de pará-la. Vanessa sempre correu atrás dos seus sonhos. A boa formação foi fundamental para que ela não desistisse. Em 2010, ela concluiu o curso e atualmente trabalha como fisioterapeuta na cidade da Ilha Cumprida. Ela é proprietária de uma clínica e considera que todo o seu esforço valeu a pena. Olá, o meu nome é Vanessa Ora e eu fiz fisioterapia na Unicep e ela faz parte da minha vida. Música